Fala aí, HT-zada! E fala aí, HT-zete! Está começando agora mais um vídeo no canal... HT Vlogs Oficial! Se inscreva e ajude o canal. Esse é um vídeo evolução do antes e depois do grupo RBD, com todos os clipes da carreira. Você conhece todos? Tem certeza? Então vem comigo! E, se gostar do vídeo, deixe seu like e comenta para que eu continue trazendo conteúdo. RBD foi um grupo musical de pop mexicano criado a partir da telenovela mexicana Rebelde, de 2004 a 2006, que a novela foi exibida. O grupo era composto por Alfonso Serreira, Anaí, Christian Chaves, Christopher Von Wuckerman, Dunce Maria e Maite Perron. Tido até hoje como um dos grupos de maior êxito do pop mexicano e da América Latina em todos os tempos. O grupo deu início às atividades em 30 de setembro de 2004, com o lançamento do primeiro single do seu álbum de estreia, Rebelde, e encerrou suas atividades em 10 de março de 2009, após o lançamento de seu último álbum de estúdio, Paroliverdade de Me. Em novembro de 2004, lançaram seu primeiro álbum, o titulado Rebelde, como eu já disse, no mês de setembro de 2005. lançou o segundo álbum de estúdio, Nuestro Amor, recebendo sua primeira indicação ao Grammy Latino. Em 2006, eles lançaram seu terceiro álbum, chamado Celestial. O primeiro single do álbum, Ser ou Parecer, foi o número 1 na Hot Latin Songs da Billboard. E no mesmo ano, lançaram seu primeiro álbum em inglês, chamado Rebels. Em 2007, lançaram o Empezar desde cero, sendo indicado novamente ao Grammy Latino, e finalmente, em 2009, seu último álbum, intitulado para O Liberdade de Me. O RBD conseguiu múltiplos discos de platina, ou diamante, e realizou turnês pela grande maioria dos lugares no mundo. Visitou mais de 23 países, e cantou em 116 cidades, incluindo em cenários de importância mundial, como o estádio do Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, o estádio do Coliseum, em Los Angeles, e o Madison Square Garden, de Nova York. Todos com ingressos esgotados em algumas de suas apresentações, superando o recorde de vendas de grupos emblemáticos da música mundial, como os Beatles e o The Rolling Stones, que fez o grupo pop mais bem sucedido da história hispana, e um dos acontecimentos musicais mais importantes do seu país. Veio de mais de 15 milhões de cópias no mundo todo, sendo um dos grupos latinos de maior sucesso da história da música. Música 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 Música